Pague apenas R$ 129,90 nas mesmas camisas que você pagaria R$ 300 ou mais e com a mesma qualidade. Conheça a Mineiro das Camisas. Link no primeiro comentário. Você começou a falar sobre o clássico no próximo sábado lá em Brasília. É um jogo diferente. Você costuma fazer alguma preparação diferente? O jogo não vai ser aqui, o jogo vai ser em Brasília, no Mané Garrincha. Como que você já pode adiantar, até mesmo para o torcedor, como será essa preparação do América para este clássico do próximo sábado? É lógico que sempre que a gente vai montar uma estratégia da semana, e quando a gente tem a semana inteira, ela tem uma boa parte, 60%, 70% de igualdade de uma equipe para outra, mas ela tem algumas coisas que são diferentes. E quando você joga um clássico, você tem que se preparar de uma forma diferente. Então, o Cruzeiro é um grande adversário do América e com certeza a gente vai montar uma estratégia que seja o mais perto da eficiência daquilo que o treinador pensa. Então, eu quero essa semana focar bem, mostrar os jogos, mostrar vídeos, para que a gente possa ter uma grande possibilidade de êxito. Diferentemente de outras equipes, por exemplo, do Vila Nova hoje, que eu tinha poucas informações, porque nós não tínhamos visto jogar, o Cruzeiro a gente já tem mais informações, então isso também acaba, de certa forma, fazendo com que a estratégia seja mais fácil de montar, mas o adversário com certeza vai ser mais perigoso.